Novo bug de XP real e super apelão no Fortnite, então deixa o like aqui e se inscreva no canal para passar de nível na velocidade da luz Este daqui é o código da ilha, inicia uma partida privada Presta atenção em todo vídeo que este mapa tem vários glitches de XP secretos O primeiro é um botão que cada vez que interage com ele, ganha XP Lembre-se de apoiar na loja de itens com o código Nauan para retribuir a ajuda Atrás da mesma estrutura que no vídeo, você precisa fazer um emote para receber mais Logo, vá ativar o bug de XP AFK E para isso, suba com uma rampa na cabine de vestiário e faça um emote Do outro lado do mapa temos mais um botão secreto Mas a melhor parte é uma sala escondida, que a cada 2 minutos mais ou menos dá muito XP Comenta se o bug funcionou para você para ajudar a comunidade brother Para entrar nela, você precisa fazer um emote bem no exato mesmo local que eu Logo, ande para frente Recomendo que pegue o XP, passe pelo portal, daí fique apertando no primeiro botão por um tempinho E logo volte na sala secreta fazendo isso em um loop E aí